Boa noite pessoal, hoje eu estou aqui no CTG Querência de Rio Verde e vocês vão ver que delícia que é o porco pizza, tá bom? Eu vou chegar aqui e me aproximar do chefe aqui, do pessoal do nosso assador, o meu amigo Pagotto, como é que tá Pagotto? Bom dia Leandro, bom dia a todos, estamos aí firme desde as 5 da manhã assando porquita. Ah, olha só o Pagotto que é catarinense da que cidade Pagotto? Xancherê. Ele é de Xancherê e também é um baita trabalhador aqui nas artes gráficas, trabalha com a comunicação, trabalha com tudo aí na cidade né Pagotto? Isso, a gente trabalha com a agência de propaganda, produção de vídeo, tem os clientes da área aí. Mas sabe também fazer um bom churrasco e um porco pizza, ele hoje tá de mestre aqui ó, e ele vai mostrar primeiramente Pagotto, Quer ver uma coisa? Eu vou pedir pra Fabélia apresentar pra nós a receita. Fabélia, mostra pra todo mundo a receita do porco pizza aí. Você vai usar um litro de vinho branco seco, meio litro de suco de limão, sal temperado, louro, cebolinha, alho e salsinha desidratados, coentro e cominho. Na hora de preparar esse tempero, basta bater no liquidificador com meio litro de água todos os temperos. Aí um recipiente de plástico, coloque três litros de água e o sal, junte o tempero batido, o vinho e o limão, mexa bem, mergulhe o porco e deixe por doze horas antes de levar ao fogo. Isso aí Fabélia, então o Pagotto vai mostrar aí alguns passos né, Pagotto como é que é? Primeiro tem que desossar esse porco né? É, primeiro acho que a escolha do porco tem que ser um porco de granja, que a gente chama um porco light, um porquinho branco, porco de granja mesmo, quase uns 30 quilos aí né, vivo que vai dar uns 22 quilos limpo. Desossar ele, se puder deixar a cabeça, as patinhas, ele fica mais bonitinho, mas também pode ser sem desossar ele, preparar, fazer uma salmoura, conforme a Fabélia já falou no tempero né, deixar lá doze horas na salmoura e depois levar por cinco horas ao fogo aí. Isso, aí assim que terminou o tempero, vocês vêm e colocam ele na churrasqueira, você falou seis horas da manhã, então quer dizer, nós chegamos para, claro, aqui para preparar o carvão, tudo assar, botar o fogo na churrasqueira, mas de preparo assim, dá umas cinco horas mais ou menos assim, de assado? É, de assado dá umas cinco horas, tudo depende da velocidade do fogo, da altura churrasqueira, o ideal é um metro e dez de altura, uma grelha boa, prender ele na grelha para poder girar na hora que precisar girar e aí vai dar tudo certo. Tá, então assim, vamos mostrar aqui, quer ver ó, agora aqui Pagoto, já, você já virou o porco né, já tá, aqui já, a parte de baixo já tá começando a ficar, olha, isso aí vai ficar crocante né, a pururuca como o pessoal fala né, e logo após isso aqui, depois que, que tiver pronto, assado, que aí vai começar outra etapa né. Isso, esse aqui já tá quase pronto, de tirar ele daqui, levar lá para a bancada, tirar a grelha, a parte da grelha de cima, e colocar todo o recheio da parte da pizza né, e volta ele para o fogo para que o tempero assente na carne. Sim, então eu vou deixar ó, Pagoto, ó, você preparando aí o porco, daqui um pouco nós vamos mostrar você colocando o recheio, tá bom pessoal? E eu vou conversar agora com o meu amigo Valdir, como é que tá Valdir? Estão mateando aqui uma erva tertúria lá de Santo Augusto, e vendo como é que faz aqui o Pagoto, prepara essa delícia desse porco pizza, que é novidade aí no mercado do Rio Verdense né? Sim, aqui no CTG é a primeira vez que se faz um evento com o porco pizza, mas o Valdir, que é, ele trabalha com banco, claro aqui na cidade, veio, você veio há pouco tempo né, de Chapadão do Sul, não é isso? Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, tá, mas você é de que cidade? Eu vim de Santo Augusto, Rio Grande do Sul né, tá pouco tempo aqui na cidade, ó pessoal, mas ele já tá trabalhando aqui no CTG, já tá ajudando nós a coordenar o grupo de danças adulto aqui do CTG, o trabalho que ele fazia lá e vem fazendo há muitos anos, porque gosta, não é Valdir? Além de gostar, eu acredito assim que as famílias, que hoje preocupa tanto com os filhos aí na cultura, na disciplina, na educação, e não tem melhor escola do que o CTG pra conseguir ajudar as famílias, os pais, as mães aí, que estão com dificuldade dos filhos. Vindo pra cá, eles vão ter aqui o, realmente assim, um estilo de vida bacana, com respeito, educação né Leandro, que é o seu trabalho que você faz aí? Trabalho em conjunto, claro né, tudo depende de uma boa coordenação. O Valdir, que tem duas filhas, uma dança, uma cantora, inclusive a cantora, semana que vem né, vai tá no Nacional, né, ela tá classificada pelo Mato Grosso, porque vocês estavam morando no Mato Grosso do Sul né, então ela vai participar pelo Mato Grosso do Sul, mas vai participar do Fenarte né? Vai participar do Fenarte, aqui em Jotaí, né, na semana que vem já começa a se preparar, já tá se preparando já há muito tempo né, que o gaúcho ele tem que se preparar desde pequenininho né, botar uma bombacha, botar então um aguaiá que sai aí, mostrando essa tradição bacana que é. Mas, Leandro, falando então do Nacional, falando da... Vamos convidar o pessoal aí pra esse Nacional né, porque vai ser muito bom pessoal, olha, Jotaí vai se transformar, sabe, na capital do tradicionalismo gaúcho na semana que vem, porque o Rodeio Nacional de Campeões é o maior rodeio que tem no Brasil, ele é um rodeio itinerante a cada dois anos no Estado e nós, aqui no Estado de Goiás, fomos agraciados esse ano a receber este baita evento né, então vamos convidar o pessoal pra isso né. É, e também tá convidado não só o gaúcho, mas todas né, porque aqui nós temos, pra ter uma ideia, aqui no nosso CTG de Rio Verde, nós temos aqui, temos japonês, temos diversas culturas né, o russo, temos né, então tá aí convidando todo mundo aí pra participar lá em Jotaí com esse grande evento que vai acontecer, o Brasil todo vai estar aqui, a gaúcha da Rio Grande do Sul tá vindo pra cá de bando, né. Isso, é bastante gente né. Bastante gente, então tá aí o convite pra nós, irmos pra Jotaí, prestigiar o evento grande que vai ter lá. Beleza pessoal, e agora então vamos ali com o Pagoto, pra nós dar uma continuação aí do nosso porco pizza. O Pagoto já pôs o molho de tomate, agora estão pondo o queijo, duas camadas de queijo né, estão colocando também esses tomates em cima, que é pra dar aquele gosto saboroso. Depois o que mais que vem Pagoto? Tem pimentão, cebola, uma calabresa. Vamos colocando então, vai colocando aí ó, vai colocando aí, agora coloca os pimentões, é, vamos colocando então, vamos deixar ele bem coloridinho aí com o pimentão, isso, olha só. O Vilmar Vilani tá preparadito, colocando esses queijos aí né, Vilmar? Ótimo, vocês estão acostumados a fazer essas pizzas aí. Sim, sim, a cebola também, olha que vai dar água na boca esse pessoal em casa, a Fabélia então deve tá se deliciando tudo lá no estúdio ó, porque hoje ela não tá aqui presente junto comigo né, mas ela com certeza vai provar desse porco, porque ela não pode, toda vez que a gente faz um prato assim a Fabélia tem que comer também. Isso é calabresa né, Pagoto? Calabresa, sim, sim, então pessoal, olha só, esses aí os temperos, é só completar, ah tem mais ainda, catupiry, molho de catupiry, que delícia, esse é um molho cheddar, né, mas pode ter outros molhos também né, pode ser um catupiry branco também né, um creme, um queijo cremoso, tudo isso pra incrementar o porco né. Realmente fica uma delícia. E nós vamos agora encerrar aqui ó, eu quero conversar então com o meu amigo Lissauer, como é que tá Lissauer? Tudo bem Leandro? Olha só, sim, o Lissauer que é a secretária de comunicação aqui em Rio Verde, muito importante um evento desse na cidade né, pra comunidade experimentar essa culinária gauchesca assim, esse o porco pizza né, Lissauer? Realmente é importante o evento, pra comunidade estar experimentando, nós estamos aqui com água na boca, olhando o pessoal montar ali o porco pizza. Mas daqui um pouquinho nós vamos estar comendo esse porco e vai ficar tudo bem bom né? Vamos estar degustando. E a gente sabe da importância desses eventos até pra a confraternização do povo goiano com o povo rio-verdeiro, com o povo gaúcho. Isso, isso. E também o incentivo à cultura, quero até aqui em nome do nosso prefeito Dr. Juracir Matins, parabenizar você Leandro, a todo o pessoal do CTG, por estar difundindo a cultura gaúcha e estar incentivando a juventude a estar praticando a cultura, essa coisa bonita que é a cultura gaúcha e trazendo aqui pro nosso estado de Goiás. Sim, inclusive semana que vem estaremos levando o grupo de dança do CTG pra Polônia, a juventude, a nossa agorizada vai pra Polônia, França e Portugal, pra levar a cultura do nosso Rio Grande do Sul, a cultura do Brasil e a cultura aqui do estado de Goiás. Porque nós somos gaúchos, claro, mas estamos aqui nessa cidade maravilhosa, que recebe bem todos os que vêm pra cá, né? Então, isso é um incentivo e eu quero agradecer a vocês que também estão fazendo o possível pra nos ajudar aí nessa viagem aí, porque senão seria possível, claro, né? A gente precisa do apoio da Prefeitura, de todo o comércio em geral pra que consigamos levar essa juventude, né? E isso é importante, né, Alisson? Importante pra nossa sociedade, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho, assim, que é de se parabenizar realmente, porque vocês têm feito um trabalho muito bonito. E agora levando essa juventude, levando esse pessoal para uma viagem internacional, levando o nome do nosso município, o nome de Rio Verde, Além Fronteiras. Parabenizo vocês e nos colocamos sempre à disposição, o prefeito doutor Juracir Martins já me falou, mandou o recado, sempre tenho conversado com vocês, que está sempre à disposição da Invernada Artística do CTG e também de todo o CTG Querência de Rio Verde. Parabéns mais uma vez. Que bom, viu? Então vamos encerrar a matéria agora, claro, provando o Porto Pizza, tá bom? Olha só, gente, ó, que maravilha! Esse é o resultado final, claro, e eu vou agora me deliciar de um porco pizza. Até a semana que vem, meus amigos. O bom de tudo isso aí é porque logo depois o Leandro ficou reclamando, né, que ele dizendo que eu não ia comer e tal, né, e na verdade eu corri lá e comi sim. E ele se envolveu com a apresentação artística do grupo de danças e quando ele foi comer, já eram três horas da tarde, aí sim, ele já não comeu mais.